Vamos à primeira informação do programa de hoje. Três suspeitos de integrarem uma facção criminosa pessoal. Eles foram presos na manhã de hoje, na zona rural de Luzilândia, ali no norte do estado do Piauí. Munições, drogas, mais de 12 mil reais em dinheiro. Um dos presos é suspeito de liderar uma facção no norte do estado do Piauí. É investigado por vários crimes ali mesmo, na região de Luzilândia. 12 mil reais em espécie. Está ali duas armas, vários celulares, munições. Olha quanto dinheiro. Meu Deus do céu. Isso aí é tudo de assalto e do tráfico de drogas, com certeza. E foi o BEP quem fez a prisão, que é o batalhão especializado em operações policiais do interior. Onde tem à frente o Tenente Coronel Alves, que tem feito um grande trabalho. Olha aí quanto dinheiro foi apreendido em Luzilândia, hein gente? Terra de gente boa, mas também tem muitos bandidos aí. Aí eles, são três que devem seguir no sistema prisional. Coloca na casa do povo o Tenente Coronel Alves. O BEP realizaram uma ação integrada, em conjunto com os policiais da Delegacia de Luzilândia. Onde resultou na prisão de três indivíduos perigosos. Indivíduos esses que possuíam mandatos de prisões em abertos, eram foragidos do nosso sistema penitenciário. Com os mesmos, foram apreendidos duas armas de fogo, vários materiais entorpecentes, numerários, praticamente 12 mil reais, vários tipos de munições, um veículo. Vale ressaltar que esses indivíduos são responsáveis por vários crimes que estavam acontecendo naquela religião. Crimes como latrocínio, trafo de drogas, roubos e outros. Desta forma, os três indivíduos foram presos. Todo esse material foi apreendido e foi conduzido até a Delegacia de Luzilândia, em que foi realizado todo o procedimento legal. Digo novamente que é mais uma ação integrada da Polícia Militar, através do BEP, em conjunto com a Polícia Civil, dando tranquilidade, segurança para aquela região norte do nosso estado. 12 mil reais em espécie, dinheiro que com certeza é produto de roubo, é produto do tráfico de drogas, armas, pelo menos aí duas eu vi, é dinheiro demais na mão de bandidos. O BEP fazendo um excelente trabalho.